Sextou, bebê! Quando o dom do bar e o sentimento que só me persegue Virou parceiro das trecentas CML Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Haja long neck, haja long neck Quando eu ligue, eu matei de fala, vê se me esquece Haja long neck, haja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Haja long neck, haja long neck Quando eu ligue, eu matei de fala, vê se me esquece Haja long neck, haja long neck Estoura, meu gaitê! Vou ligar com a dor, a cara que morre Só irrigando os nomes que só me persegue E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das trecentas CML Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Haja long neck, haja long neck Quando eu ligue, eu matei de fala, vê se me esquece Haja long neck, haja long neck Quando eu ligue, eu matei de fala, vê se me esquece Haja long neck, haja long neck Haja long neck Haja long neck E aí 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 A CIDADE NO BRASIL